Olá, eu me chamo Bárbara, esse é o projeto Comunhão no Lar e hoje eu vou falar com vocês sobre o temor da morte, um sentimento muito natural entre todos nós, seja pelo medo de nós mesmos morrermos ou pelo medo da morte daqueles que nós amamos. Bom, a vida é do Espírito e como Espíritos que somos, fomos criados simples e ignorantes por Deus para que tenhamos uma vida eterna e feliz, mas nós iremos alcançar a essa felicidade quando após uma série de experiências e aprendizados consigamos internalizar o sentimento verdadeiro de amor pelo próximo e a partir daí como Espíritos aperfeiçoados que seremos conseguiremos, conseguiremos agir como o amor em movimento e essas trajetórias que nós vamos tendo que vão nos desenvolvendo são experiências diversas que vivenciamos na erraticidade e no plano material onde nós somos recebidos em planetas diferentes que nos oferecem experiências que vão exatamente desenvolver a nossa inteligência. Nós partimos de um desenvolvimento intelectual onde aprendemos a manipular matéria e nos capacitamos para o desenvolvimento moral. Então nós iniciamos numa fase material, aí passamos então para uma fase semi-material e semi-moral até que a gente atinja uma maturidade moral em que nós nos consideramos já num estágio moral evolutivo e a partir daí nós começamos a agir com interesses voltados à benevolência e ao amor pelo próximo. O que significa então que eu estou sempre aprendendo esteja eu em espírito, somente em espírito, esteja eu como espírito vestindo uma roupagem física como essa. Esse corpo que nós temos, esses cabelos, essa aparência, esse tom de voz é uma roupagem que nós vestimos para ter uma vida física num planeta que nos recebe como uma escola que irá nos proporcionar experiências que vão desenvolver toda essa inteligência que nós já estamos preparados para ter. Cada um de nós vai vivenciando uma experiência bem particular, individualizada, porque cada um de nós tem uma proposta de desenvolvimento em cada jornada encarnatória que nós temos com essas roupagens físicas. Mas quando estamos desencarnados na erraticidade também damos continuidade a esses aprendizados que nós precisamos adquirir. Então nós já tivemos várias roupagens, vivenciamos diversas experiências em diversos cenários e temos assim nos desenvolvido. E numa jornada encarnatório, nós nos relacionamos com espíritos para potencializar esse nosso aprendizado, porque nós fomos criados para o amor e o amor será compreendido por nós à medida que nós vamos praticando ele no dia a dia. Então Deus providencia nas nossas relações, espíritos que nos trazem sentimentos negativos, dolorosos, espíritos que nos trazem sentimentos benéficos e gostosos de ter. Todos esses espíritos vem com o objetivo de somar as nossas vidas, de nos ensinar. Aqueles que nos provocam sentimentos negativos nos ensinam sobre nós mesmos, porque acabamos tendo contato com as nossas imperfeições e percebemos então onde nós precisamos nos dedicar para aperfeiçoar. E aqueles espíritos que nos amam e que nos fazem bem, nós aproveitamos essa participação deles em nossa vida para tornar mais fácil, para nos fortalecermos, para nos motivarmos, para nos reerguermos. São grandes suportes na nossa trajetória, como uma espécie de bengala que nós precisamos ter em algum momento para que a gente não caia. Mas todos esses espíritos foram providenciados por Deus para estarem em nossa vida. Aqueles espíritos que nos fazem bem, nós não queremos nos distanciar e aí nós temos medo deles morrerem, porque a morte, o significado da morte para a gente é esse distanciamento, né? Esse espírito não vai mais estar no nosso dia a dia e o que nós queremos é que ele esteja, porque fica tudo mais gostoso realmente. Acontece que como espíritos que somos em desenvolvimento, nós não podemos ter aquela bengala, aquele suporte sempre, porque senão a gente não aprende a criar as nossas maturidades, as nossas autonomias, as nossas independências e a nossa liberdade de espírito. E aí por isso Deus, com toda a sua misericórdia e bondade, permite sim que esses espíritos estejam ao nosso lado, até que não seja mais necessário. Até que estejamos prontos para seguir sem esse suporte. Então sim, Deus nos dá a presença desses irmãos, Deus nos tira a presença desses irmãos. O que não significa que é um fim para sempre, que é uma distância eterna, não. Porque como espíritos que somos, eternos, estamos aprendendo a amar uns aos outros, iremos sempre nos reencontrar. E depois que estivermos inclusive desprendidos dessa necessidade de estarmos na matéria, nessa roupagem física, em espírito, com a liberdade de espírito, estaremos sempre nos vendo, nos reencontrando, nos ajudando, nos amparando. Mas enquanto nós estamos aprendendo, nós temos que ter esse momento de distanciamento. É como quando a gente vai para a escola, a gente deixa nossa casa lá, nossa família e a gente se concentra no aprendizado. Mas depois a gente volta e se reencontra. Existe também o medo de morrermos por aqueles espíritos que estão na nossa vida, que nós ajudamos muito, por amor. E aí nós pensamos, mas se Deus me levar, como vão ficar essas criaturas? Como vão ficar esses espíritos que precisam de mim? E esquecemos que quem nos uniu foi Deus, justamente porque sim, eu tinha a condição de ajudá-los. Mas se Deus decidir por me levar, por me distanciar desses irmãos, significa que é um momento em que eles não precisarão mais de mim. Do jeito que Deus irá me levar ao distanciamento deles, Deus também irá, com a sua bondade e misericórdia, providenciar na vida desses irmãos os instrumentos que serão necessários para que eles continuem. O medo da morte é um medo natural que nós temos como espíritos, porque nós temos o instinto da sobrevivência e da conservação, que é necessário termos. Porque senão, nós iríamos viver o nosso dia a dia, nessa trajetória encarnatória, sem ter cuidado com essa vida física. E aí iríamos andar pelas ruas, sem nos preocupar, iríamos ter nossa jornada abreviada por bobagens, porque nós não nos preocupávamos em nos manter vivos. Vivos. E por que nós temos que nos preocupar em nos manter vivos? Porque a espiritualidade arquitetou toda uma trajetória alinhada aos aprendizados que nós precisamos ter. Família, cultura, cenário social, físico, econômico, a saúde, a lei daquele momento, tantas coisas foram aproveitadas para que você tivesse uma trajetória dedicada aos aprendizados que você precisa ter. Porque imagina simplesmente ficarmos abreviando isso o tempo todo, quantas vezes teríamos que replanejar uma trajetória de aprendizado. Então, a busca pela nossa sobrevivência, ela é sim necessária e faz parte da nossa inteligência, porque sabemos da importância de estarmos aqui para o nosso crescimento espiritual. Mas o medo que nos paralisa, que nos faz desistirmos ou desesperarmos porque alguém morreu ou porque Deus está decidindo por me levar, não é a maneira mais sábia de lidarmos com o assunto. Porque faz parte da vida a morte, porque ela é física, a morte é física, é só o rompimento dessa relação minha com o espírito com esta roupagem física, com esse contexto, com esse cenário atual. Eu serei desligado desse corpo físico, irei para a erraticidade e dar continuidade ao meu aprendizado. Continuarei amando a todos que amo, continuarei sendo amada por todos que me amam. E assim como espíritos eternos que somos, seguiremos em várias experiências, várias trajetórias, até que não vamos precisar mais dessas trajetórias físicas e iremos então, como espíritos livres e aperfeiçoados, viver em harmonia, com amor fraterno entre todos nós. Então, sobre aquele que você sente falta, que você não aceita a morte ou que você tem sofrido muito e se sentido incapacitado de seguir, lembre que quem uniu esse espírito a você foi Deus. Porque ele sabia sim que ele iria acrescentar muito na sua vida, mas também foi esse mesmo Deus que resolveu levá-lo, porque ele te ama e ele quer o seu crescimento, a sua libertação e o seu aprendizado. E como um pai responsável, amoroso e atencioso que ele é, ele está cuidando do seu futuro para que você seja um espírito feliz. Então, compreenda a decisão de Deus, aceite e confie no amor e na justiça que esse pai tem por ti e tenha certeza que se esse irmão se afastou de ti, é porque sim, você está pronto para seguir sem a presença física dele. Mas o amor entre vocês não acabou e não vai acabar, ele será sempre eterno. E você que está sentindo essa proximidade do momento do desencarno, seja pelo motivo que for, não tema tanto. Deus te ama, Deus cuida de você. Foi Deus quem preparou toda essa trajetória para que você viesse aprender e se ele decide por te levar, porque você não precisa mais aqui estar. Chegou a hora, confie porque a vida é eterna, não começou aqui, não vai terminar aqui. As boas relações constroem em nós o sentimento de amor, nos ensinando que esse é o caminho da felicidade. E os amores construídos não fundam quando a roupagem física chega ao fim, porque ele é do espírito, ele é eterno.